Emotionless this city lies Cruel it is, it clouds my eyes The dog, the dog Shades of my day I live inside this place Girl, vem falar comigo Diz-me o que queres Vem perto do ouvido Eu quero estar contigo Não importa onde vamos viajar Sem dinheiro olhar para o horizonte Não faças planos hoje Eu tenho uma surpresa Encher a cama de rosas Pôr velas na mesa Tu revelas fraqueza Eu sinto a distância Diz-me com franqueza Era o teu sonho de infância Tanta elegância Digna de uma rainha Sinto-me com estas novo manadinha A tua pele toca na minha movimento Tu choves, não há traves Fazemos golos Já sabes, ouve-se agudos e graves Criamos música Com maior situação do mundo De forma lúcida És única Já não tenho palavras És a bela adormecida Tava a ver que não acordavas Minha vida andava calma Sem preocupações Sem horários para encontros Nem para refeições Até ao dia de hoje Aparecem explicações Uma promotora Que até curte os meus referões Eu curto o contrato Que ela me propõe Vou arriscar fazer um pacto E ter backs nos referões Era o eco de emoções Tive o trajeto sem ilusões Fazer um projeto a dois São opções E depois Por mais ideias que tivesse Não as punha em prática Agir de forma estática Até encontrar outra tática Tentar lembrar a máquina Chamada coração Que batia de forma rápida Agora parece em vão O clima estava quente Aparece um nevão Levo o amor e a paixão Para dentro de um caixão Eu não te traio não Escusas de ter medo Mas vou-te dar sossego E sofrer em segredo Música 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 Eu sou meu mundo vivo Você é meu mundo vivo Você é, você é, você é Meu único mundo vivo